Aqui é Pessoas, sou o Edi Pipocas, eu trago o Dino Ferraz. Dino, como estás, companheiro? Eu estou bem, Edi. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Quero agradecer a toda a vossa audiência, que é muito vasta. É sempre um prazer estar aqui no nosso canal e falar um pouco sobre mim, sobre os meus trabalhos. Bruno, tu tens chamado a atenção no teu último single. Associado à discriminação capilar, que é muito frequente em Angola. E tu conseguiste, no teu último single, compilar toda essa discriminação em música. Mas eu gostaria que me contasses mais sobre a música. Há produção, porque a mensagem está lá, entende? Mas há uma produção por trás, sente-se instrumentos, sente-se trabalho. Não é algo que entraste nos túdios às 10 da manhã e saís-te ao meio-dia com tudo feito. Podes nos contar um bocadinho qual foi a preparação dessa música? Olha, eu sou um artista que normalmente as pessoas, muita gente já me criticou pelo fato de eu levar algum tempo para lançar trabalhos. Mas é porque eu tenho exatamente esta preocupação, né? Eu tenho dito que a minha música não é de consumo rápido e naturalmente que eu também não produzo ou elas não são feitas de forma rápida. Parafraseando aqui um grande artista de rap, que dizia que música boa não se faz urgentemente. Então, isso levou tempo. Depois do meu último single, que saiu há coisa de seis, sete meses, eu então venho com este meu mais recente single, que é o Careca Não. Que é um trabalho conjunto, um trabalho de equipa. Tive uma equipa muito boa, que durante esses sete meses trabalharam comigo de forma muito africada. Desde diretores de vídeo, criadores de guião, produtores, autores e compositores. Muita gente que trabalha a mim à volta, que fez com que o resultado fosse este. Levou algum tempo, sim, mas é porque nós estamos acostumados a trabalhar desse jeito, com muita calma, com muita tranquilidade, para que a música realmente se torne eterna. Mas isso também teve custos elevados, não? Juntar uma produção com aquela qualidade no nosso terreno angolano, provavelmente deve ter gastado umas coisas. Sim, sim. O Ed conhece bem o nosso mercado. Sabe como é que as coisas em Angola são, né? Em Angola é tudo mais caro. É sempre três, quatro vezes mais caro do que nos outros países. Mas é como tudo. A qualidade, algumas vezes, custa caro. Nem sempre, mas na maior parte das vezes a qualidade custa um bocado caro. E nós, por querermos aquilo, temos que fazer um sacrifício, fazer um esforço. Enquanto artista independente, não é fácil, mas eu faço esse jogo de cintura porque no final do dia, a qualidade do meu trabalho é que vai ser a minha maior satisfação. Então, foi necessário sim. Esse vídeo ficou caro, principalmente porque nós tivemos o teaser do vídeo que é diferente do próprio vídeo oficial. Ou seja, normalmente os teasers dos vídeos são os tratos do próprio vídeo. Mas o teaser do Carcanão foram depoimentos de profissionais de sucesso que já têm cabelo e que eventualmente já tenham passado por alguma situação constrangedora por causa do cabelo. Ou seja, foi um filme à parte do vídeo oficial. Era como se eu estivesse a pagar dois vídeos. Portanto, ficou um pouco caro, claro, mas no final acho que valeu a pena e os resultados provam isso. Achas que chamaste mais atenção para a sociedade no geral e também para algumas instituições que escatou a música? Sim, sim. Acredito que sim. E aqui tenho de dar mérito também à doutora Sandra Matheus, que é a pessoa que fez o guião deste vídeo. E o objetivo desta música era realmente passar uma mensagem às pessoas que superentendem, seja na cultura, seja na justiça, para que possamos juntos sentar e conversar sobre esta ação. Porque é um assunto que tem um grau de seriedade muito elevado. Nós estamos a falar de aproximadamente duas mil pessoas diariamente que são impedidas de tratar bilhetes de identidade, passaportes, são impedidas de fazer provas, exames nas universidades, não conseguem vagas de emprego, mesmo sendo muito competentes, mas por conta do cabelo não conseguem. Portanto, é uma situação muito grave que não pode ser olhada de forma superficial. Daí nós termos feito um trabalho do mais alto nível de qualidade, seja a nível de produção, de áudio, de interpretação, de composição, e também como a nível de realização do próprio vídeo em si. Para que este trabalho chegasse o mais longe possível, de forma mais fácil. E uma estratégia foi ter colocado esta mensagem num estilo musical de consumo macio, que é esse estilo que traz o carecanão. Porque se fosse algo um pouco mais alternativo, podia ser complicada a inserção da música, principalmente no nosso mercado, onde as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de lidar com músicas mais elaboradas. Mas a estratégia tem resultado bem, em Angola, nos Palopes, de modo geral. De novo, estamos juntos. Muito obrigado pela tua disponibilidade novamente. Obrigado pelo convite, sempre um prazer. Quando precisarem, Manos, é só chamar, que a moto está aqui. Obrigado por nos estarem a apoiar. Vocês são de grande importância para a expansão do nosso trabalho. Muito obrigado. Vamos juntos, companheiros. Até já.